Música 68 casais oficializaram a União durante um casamento coletivo promovido pelo Poder Judiciário de Alagoas Você não sabe o alcance que isso tem, primeiro porque está concedendo a eles a cidadania Muitos deles aqui tinham o sonho de se casar e não podiam Então o tribunal em comum acordo com o cartório e com o pedido da Igreja Adventista Foi facilitado então este acesso à cidadania Criado há 16 anos, o projeto Justiça Itinerante já viabilizou a realização de mais de 21 mil casamentos em todo o Estado Igrejas, instituições públicas e entidades podem solicitar a ação junto ao Tribunal de Justiça Sim, pode ir lá, o tribunal tem um órgão chamado Justiça Itinerante Através desse órgão eles fazem a análise, levam o presidente, o presidente analisa e autoriza então que se realizem esses casamentos Concedendo então a cidadania a essas pessoas Andréa e Alexandre estão juntos há 11 anos e sempre sonharam em casar Hoje com a oportunidade do casamento coletivo, eles concretizaram o desejo deles e da pequena Alexandra Estou muito feliz por ter minha mãe e meu pai ter casado É uma felicidade, né? Muito grande, né? Qualquer mulher tem o sonho de casar, né? Então hoje realmente eu estou muito feliz Seu José e Dona Maria Gracindo também não perderam tempo e oficializaram a união perante a Justiça e a Igreja Eu me casei muito jovem, então foi que me casaram Hoje eu estou me casando por minha livre vontade Então é um sonho verdadeiro meu Vou casar com ela porque quero fazer a minha vida feliz Construir a minha esposa e sendo fiel com o nosso Deus